Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao vídeo em que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a adubação aqui dos meus cactos. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas florzinhas das mamilárias aqui que estão abertas, né? Aproveitar o solzinho aqui da tarde pra mostrar pra vocês. Alguns estão com botãozinho ainda pra abrir, algumas já estão abertas, são bem delicadinhas, né? As florzinhas das mamilárias. E eu queria abrir esse vídeo mostrando pra vocês aqui essas florzinhas que estão dando o ar da graça hoje aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a adubação aqui dos meus cactos. Lembrando que sempre aquela regrinha, igual a rega, menos é mais. Então, não adianta a gente querer colocar um monte de adubo nos nossos cactos, querendo acelerar o crescimento, porque isso só vai acabar prejudicando a planta e pode levar ela até a morte. Então, a gente tem que aceitar que o cacto é uma planta lenta, né? De crescimento bem lento e a gente aduba ele pra manter eles com os nutrientes necessários que ele precisa. Eu sempre faço essa adubação no finalzinho de agosto e depois de três meses eu repito ela novamente. Eu vou mostrar pra vocês aqui quatro exemplos de adubos que podem ser usados nos cactos. Eu uso todos aqui no meu cultivo, né? Eu vou variando de vasos, vasos maiores. Eu gosto de estar usando os adubos orgânicos, esses que tem pedrinhas em cima. Eu gosto de estar usando os químicos, né? Os granulados que são mais fáceis de espalhar. Então, se esse conteúdo já te interessa, fique aqui comigo. Vamos lá, então, que eu vou te mostrar na prática como é que eu faço. Bom, tá aqui, então, os quatro adubos que eu vou estar utilizando hoje. Esse daqui é o Basacolte. Depois eu vou deixar certinho a fórmula dele pra vocês. O 10-10-10, que é o adubo mais fácil de ser encontrado, né? Que é aquele que é bem equilibrado, né? Esse daqui eu uso nas suculentas, eu uso nas folhagens também, que é bem prático. É bem barato, né? É bem fácil de a gente encontrar em qualquer agropecuária, na internet também, é super fácil de encontrar. O bocache também eu utilizo aqui. E essa daqui é a misturinha que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Que é a torta de mamona e a farinha de osso. Eu uso, às vezes, a proporção de duas tortas de mamona pra uma farinha de osso. Mas aqui, no caso, eu tô usando um pra um. É uma medida de torta de mamona e uma medida de farinha de osso. E, recentemente, eu recebi também, de brinde de uma compra que eu fiz, esse adubinho aqui, ó. O agroecológico. Dizem que é muito bom. Eu ainda não testei, mas eu vou estar utilizando em alguns cactos aqui pra ver, né, se realmente é bom, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar alguns cactos aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aqui, trouxe dois potinhos mais ou menos do mesmo tamanho, né? Que é mais ou menos o tamanho do pote 11. E esse menorzinho aqui, que é mais ou menos o tamanho do pote 7. Gente, eu uso essa colherzinha aqui, né? Eu deixo ela somente pra adubo, mas vocês podem estar utilizando uma colherzinha de café ou até mesmo ver a quantidade de bolinhas que vocês vão utilizar, né? Desses dois adubos aqui, no caso. Bom, o basacolte eu uso pra esse tamanho de vaso. Lembrando que a gente sempre é bom usar menos, né? Uma quantidade menor do que o indicado pelo fabricante. Então, mais ou menos isso que eu uso aqui, umas 10, 12 bolinhas pra um vaso desse tamanho. Eu coloco aqui no cantinho. Esse daqui não precisa enterrar nada, você só coloca assim. Por isso que é bom, né, quando a gente tem pedrinhas nos vasos, usar esses dois aqui, né? Que a gente não precisa enterrar nada, igual a a torta de mamona, né? Que a gente precisa abrir um buraquinho, uma covinha pra enterrar. E o bocache também, né? É bom a gente não deixar por cima do vaso assim, até mesmo porque eles atraem, né? Os bichinhos de estimação por causa do cheiro. E o 10, 10, 10 também. Eu uso a mesma quantidade, em torno de 10 a 12 bolinhas num vasinho desse tamanhozinho. Sempre coloco aqui na beiradinha. Às vezes você pode colocar em dois lugares diferentes também. E é assim. Então, assim, a gente sempre coloca menos do que realmente o fabricante indica ali, né? Porque um vaso desse tamanho, ele indica você colocar 20, 25 bolinhas. Mas eu sempre coloco metade, né? Até mesmo porque daqui três meses eu vou adubar novamente. E o meu substrato já tem aquela misturinha, né? De torta de mamona com farinha de osso. Nesse vasinho pequenininho, eu vou mostrar pra vocês como que eu usaria o bocache, né? Uma mão só aqui. Então, o vaso é pequenininho, né? Difícil. Você afasta um pouquinho a terra aqui, ó. Do cantinho do vaso. Vem com um pouquinho só. O bocache, ele é mais concentrado. Então, é menos quantidade ainda, ó. Esse vasinho desse tamanzinho, eu vou usar isso aqui, ó. É bem pouquinho mesmo, pessoal. Um vaso grande, a gente pode usar uma colher de sopa. Mas esse vasinho aqui, bem pequenininho, eu uso assim, ó. Aí, depois você pode regar normalmente, né? Com um adubo aqui. Vou regar aqui pra vocês verem, ó. Pode regar normalmente. Os outros, o 10-10-10 e o bocache, você necessariamente não precisa molhar no mesmo dia que fez a adubação. Mas no caso do bocache e da farinha de osso e a torta de mamona, é bom a gente regar. Depois que faz essa adubação. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço num vaso maior, né? No caso, esse vaso aqui, que é bem grande, né? Ele tem dois palmos, mais ou menos. Eu afasto, né? As pedrinhas, quando tem pedrinhas. Afasto um pouco a terra. E aqui, no caso, eu vou usar aquela misturinha que eu falei pra vocês. Que é a torta de mamona e a farinha de osso. Aí, aqui, nesse vaso desse tamanho, eu uso uma colher de sopa. Essa daqui equivale a um quarto, então eu vou usar quatro colherinhas dessa. Que é o que vai equivaler a uma colher cheia de sopa, né? Lembrando que é por causa do tamanho do vaso, né? Que é um vaso bem grande. Então, eu tô usando aqui uma colher de sopa. A gente poderia espalhar em volta toda do vaso, assim, né? Mas como eu tô com uma mão só, então eu fiz só nesse cantinho aqui. Só pra vocês verem como que é super facinho. Aí, vocês veem e enterra de novo. Aí, depois, é só fazer a rega normalmente. Então, é isso, pessoal. É bem simples, né? Quis mostrar aqui pra vocês, na prática, como eu faço. Porque sempre tem dúvidas aqui, né? O pessoal sempre me pergunta como que eu adubo. E eu vou continuar aqui, nesse mesmo processo, adubando. Esses vasos aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto de adubar com basacote ou com 10-10-10, né? Que é mais prático. Que eu só coloco por cima. E os vasos que são maiores, como esses aqui, eu faço aquela covinha e uso a misturinha, né? Ou do bocache ou da farinha de osso com torta de mamona. Vocês também podem fazer só com a torta de mamona ou só com a farinha de osso, né? Vai do que você encontrar aí na sua região. Então, é isso, pessoal. Lembrando que o adubinho agroecológico eu vou estar utilizando ainda, né? Porque eu nunca usei. Eu vou usar, vou ver como que o cacto vai responder, né? Se vai gostar, tudo. E mais pra frente, eu atualizo vocês sobre esse adubinho que eu mostrei no início do vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.